O governo editou uma medida provisória aumentando o comprometimento da renda dos servidores públicos federais com empréstimos consignados. Outro texto, que também aumenta o limite de desconto do empréstimo para beneficiários do Auxílio Brasil e do BPC, foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro e virou lei. Até agora, os servidores públicos federais podiam comprometer até 35% da renda com os empréstimos consignados. Com a medida provisória, o limite sobe para 40%. Mas a soma dos descontos, como contribuição previdenciária, por exemplo, não pode ultrapassar os 70%. A medida vale também para aposentados, pensionistas e militares, incluindo os da reserva, caso não haja regras específicas para esse grupo. Em outra frente, foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira a lei que estabelece novas regras para o empréstimo consignado, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Ela estabelece novos limites de comprometimento de recursos para beneficiários de programas de transferência de renda do governo, como o Auxílio Brasil. A nova lei tem como origem uma outra medida provisória, editada em março pelo presidente e aprovada no mês passado pelo Congresso. Ela eleva para 45% da renda o limite de empréstimo consignado para quem recebe benefício de prestação continuada, o BPC. Para quem está no programa Auxílio Brasil, o limite é de 40% do valor do benefício, que sobe para R$ 600 até dezembro. São pessoas que não sabem nem o que é financiamento, não sabem o que é empréstimo, mas ainda juros. Então tem que ter muito cuidado, porque de fato as pessoas podem trocar um sorriso por uma tristeza muito grande, porque depois não tem nem o valor, esse valorzinho todo mês, que vai embora com as prestações do empréstimo. A forma como esses empréstimos vão ser concedidos ainda vai ser regulamentada pelo governo, provavelmente ainda nessa semana. Mas o limite de juros que os bancos poderão cobrar pode ficar de fora, ao contrário do que ocorre com outros grupos, como os aposentados. Hoje, os servidores públicos pagam em média quase 21% de juros ao ano no consignado. Para os beneficiários do INSS, a taxa não chega a 27% ao ano. Ela encosta nos 37% ao ano para os trabalhadores do setor privado. Já no caso do Auxílio Brasil, o juro pode chegar a 79% ao ano, ou até mais, dependendo da instituição financeira. A probabilidade muito grande é que esse crédito seja tomado como complemento de renda de maneira permanente. E isso é ruim e conduz ao superendividamento. Obrigado. Obrigado.